Rubens, conforme o cronograma da Anatel, até 2016. Depois de junho de 2016, as transições serão somente digitais. O custo médio de um conversor na região da Grande Goiânia está por volta de 700 reais. Nós acreditamos que, a médio prazo, esse preço pode cair. Os benefícios dos decodificadores ou conversores é a possibilidade da recepção dos sinais digitais, que possuem altíssima qualidade de som e imagens.